Meus amigos, daqui a pouquinho, meio dia e dez, o nosso programa na TV Jornal Canal 2. Nós tivemos muitos homicídios registrados nesse final de semana e alguns chamam a atenção, como, por exemplo, a abertura do São João, em Caruaru, onde houve um homicídio no Pátio do Forró, né? Nós vamos falar sobre isso, mas também foram 32 homicídios e o que chamou a atenção pelo menos me chamou a atenção, é que são seis homicídios em que mulheres são vítimas. Isso no Estado todo, inclusive teve vítima no Agrécio, no Sertão e na região metropolitana. Outros destaques, o MC Biel é processado por suspeita de assédio sexual, ele teria falado palavras de teor erótico para uma repórter durante uma entrevista. Uma reportagem exclusiva, a polícia procura suspeito e assaltar uma oficina mecânica em Casa Amarela. Nós tivemos acesso a essas imagens, as imagens são exclusivas e mostram, as imagens mostram a ação do suspeito. Uma dupla armada invade uma farmácia, arrende funcionários e toca o terror do local. Na investida, os suspeitos violentos ameacham as vítimas com armas em punho. Pacientes reclamam das filas e ademoram o atendimento no Hospital Agamenó Magalhães, ali na área de Casa Amarela. Olha, veja só, uma senhora chegou às duas horas da madrugada e a previsão para o atendimento dela era duas da tarde. Duas da tarde. Nós tivemos também uma briga entre irmãos que quase terminou em morte. E o caso pode ter sido provocado por uma irmã deles. A própria mãe falou que queria que a filha fosse presa. Ela teria sido o pivô do desentendimento. Esses e outros destaques, você acompanha comigo, TV Jornal, canal 2, meio-dia e dez.